O Pedro Scooby fez uma denúncia sobre uma possível trapaça nas Olimpíadas. O Gabriel Medina, surfista, está disputando. E ele fez ali uma oitavas de final muito acima da média. Ele tirou uma nota 9.9 quando ele sai da onda, ele dá aquele pulo. E ficou essa foto histórica aí, né, que todo mundo tá compartilhando nas redes sociais. E assim, o que vai acontecer agora? O pessoal já tem muito pé atrás porque o Medina já sofreu algumas injustiças. E mundiais de surf. E também, na Olimpíadas passada, aconteceu uma situação com o próprio que ele enfrentou agora nas oitavas, o Kanô Igarashi. E nas Olimpíadas passadas, ele enfrentou esse japonês nas semifinais. E na época, ele fez manobras melhores que o japonês e recebeu notas inferiores. Até tem aquele meme da Yasmin Brunet criticando, falando se não iam fazer nada. Se o Kobe, Conselho Olímpico Brasileiro, não ia proteger os atletas. E aí, Yasmin, na época, era a namorada do Medina. E aí, agora, o Pedro Scubi, que é surfista e tá fazendo a cobertura pela Casa ETV lá das Olimpíadas, denunciou que pode acontecer de novo. Porque o Medina agora vai enfrentar o João Chumbinho. Vai ser dois brasileiros nas quartas de final. Vamos supor que o Medina passe. Aí, ele enfrenta um australiano, provavelmente, né, que é o Etan. E tem um árbitro que julga as notas. Ele também é australiano. E ele tirou foto ao lado desse Etan, que pode vir a ser o adversário do Medina. E esse árbitro, por sinal, ele já tem uma polêmica com o Medina. De ter prejudicado ali o atleta em uma outra competição. Vamos ver o Scubi, que ele faz essa crítica dentro de um filtro da manobra do Medina. A gente fica até... É até difícil levar a sério, mas vamos ver o que ele fala. Fala, galera. Melhor filtro do mundo pra falar sobre o assunto que eu vou falar agora. Vamos lá. Lá em Tóquio, teve um juiz que deu as notas mais altas pros adversários do Medina e as notas mais baixas pra ele, nas baterias. Esse cara foi feito uma reclamação, né, formal, pro Comitê Olímpico. E os caras não fizeram nada. Entendeu? E esse cara está aqui de novo. E aí, hoje, eu aqui, de boa, em casa, recebo no WhatsApp uma foto dele abraçado ali com o Itam, que é o cara que, se passar e se o Medina passar, eles podem cair juntos na semifinal. E eu fiquei pensando. Vamos lá, vou fazer uma comparação aí pro Brasil. Imagina o jogo Fla-Flu. E aí, um dia antes do Fla-Flu, o juiz, lá do futebol, vai encontrar o Gabigol. Tá de sacanagem mesmo? Pô, a gente tá... Segue uma entidade séria, Olimpíadas. Pô, isso não poderia acontecer. E só continuando aqui, os dois são australianos, o Ben Lowe e o Itam, nessa foto, né? Que eu vou até postar essa foto aqui pra vocês darem uma olhada e entenderem e verem quem é a pessoa. E nessa reclamação, foi mostrada a estatística das baterias, tudo direitinho, como ele prejudicou o Gabriel. Entendeu? Então, assim, e aqui nas Olimpíadas, vale lembrar também, nas Olimpíadas, você consegue ver, porque na WSL, você não consegue ver, só consegue ver a bandeira do juiz, mas não o nome do juiz que deu as notas. Mas, nas Olimpíadas, a gente consegue ver o nome dos juízes. Se você olhar lá, entrar no site das Olimpíadas, no surf, na bateria, nas notas, e for lá ver, você consegue ver qual o juiz que deu a nota pra cada atleta. Então, valeu, vamos ficar de olho. E é isso, tamo junto. Então é isso. A foto é essa daí, né? Do juiz do lado do australiano que pode vir a enfrentar o Gabriel Medina. Esse juiz australiano foi o responsável pela eliminação do Gabriel nas últimas Olimpíadas. E, por mais que a Yasmin Brunet tenha reclamado da época, vocês podem ver que o Comitê Olímpico Brasileiro fez, sim, reclamações pro Comitê Olímpico Internacional a respeito do árbitro. Mas nada foi feito. E o árbitro tá aí de novo. E tá tirando foto com o competidor. O que é errado. Enfim, então vamos ficar atentos. A competição de surf, pode ser hoje ou pode ser amanhã. Era pra ter sido ontem. Mas a maré estava muito ruim, então eles dependem do mar. Não tem previsão ainda pra quando vai ser. Só que a partir do momento que acontecer, as quartas de finais já vai ter as semifinais e as finais. Vai ser tudo no mesmo dia. E já vai ter medalha e tudo. Medina tem grandes chances do ouro, assim como o João Chumbinho também tem. Tô fazendo aqui a cobertura completa das Olimpíadas e vamos ficar ligados aí, né? Porque a gente não quer ver brasileiros sendo roubados lá. E o que você acha a respeito disso? Vai me dizendo aí que eu quero muito saber. E mais informações sobre Olimpíadas continuam me acompanhando aqui. Até a próxima e tchau.